O maná no deserto está entre os milagres mais impressionantes descritos na Bíblia. Durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, Deus providenciou comida para eles de uma forma sobrenatural. Maná chovia do céu, todas as manhãs. O maná era descrito como um pão branco e doce, que era suficiente para sustentar o povo de Israel durante sua jornada. Esse milagre é uma prova do cuidado e da provisão de Deus para o seu povo.